Olá gente, tudo bom? Tá começando mais um vídeo aqui no meu canal E sim, gente, 3 anos de canal Ontem, né, segunda-feira, eu completei 3 anos de canal Eu tentei fazer um vídeo em homenagem Mas só que o meu notebook, não tô conseguindo baixar nada Que eu queria baixar uns vídeos bem lá no começo Pra fazer um vídeo em homenagem Mas só que eu não consegui mais Eu não desisti e vim aqui, gente, fazer minha homenagem Nesses 3 anos de canal Eu... Eu achei que eu não ia conseguir, né? 3 anos de canal é muito tempo, né? Nesses 3 anos de canal Bem lá no comecinho Eu nem tinha feito um ano de canal E assim, eu conheci bastante gente Que criou, né, canal Depois que eu, né? E assim, não durou nem um ano Né? Não durou nem um ano, nem dois E eu sobrevivente Teve gente, sim, muita gente que eu conheci aqui no YouTube Que até... Que tá até hoje, né? Com seu canal Gente, Sergipana Joyce Menezes Gabriela Né, gente? Então assim 3 anos de canal É... O canal sofre diversas mudanças Né? Já sofreu e ainda vai sofrer mais mudanças Né? E espero que as próximas sejam pra melhor Quando eu criei o meu canal A única coisa que eu tinha vontade era de completar um ano Porque eu achava ao máximo, né? Que pessoal que tinha um ano de canal Dois anos, três anos Eu falava Minha gente, eu quero completar um ano E parece que foi o ano que mais demorou a passar Juro por Deus Quando completou um ano Eu falei Meu Deus Um ano de canal O tão esperado um ano Mãe Tem coisas que do mundo Né, gente? O tão esperado um ano chegou Eu gravei até um monte de vídeo De especial de um ano, né? E voltando ao assunto Que eu tava conversando com vocês Que pessoas que começaram o canal Depois Né? Que eu criei o meu Que veio falar comigo Que vinham conversar comigo Que falavam Eu gosto dos seus vídeos Né? Eu achei interessante Eu também tô começando o meu canal agora E assim Não durou Nem um ano Então assim Eu botei na cabeça Eu vou Mesmo Não tendo uma qualidade boa Mesmo não tendo equipamentos bons Porque eu Quando eu comecei Assim Eu gravava mais com o celular Por quê? Porque eu não tinha um tripé Eu tinha câmera Mas não tinha um tripé As vezes eu tentava gravar com a câmera Mas pra botar ela em um lugar Foi super difícil Foi aí que eu tive a ideia De fazer um tripé De guerra pra gravar com o meu celular E aí foi quando Melhorou um pouquinho Sabe? Porque tinha aquela facilidade Sabe? Como eu já tinha um tripé Eu pegava o tripé Botava o celular Ligava As vezes sentava no chão As vezes botava em cima De um móvel E gravava Então assim Não fiquei parado Não comecei E hoje como muitas youtubers Muitos influenciadores digitais Fala o começo Com o que você tem Foi aí com muita luta Com muita luta mesmo Eu pedindo muito A minha mãe Minha mãe me deu um tripé Eu acho que eu já tinha um ano De canal Não me lembro Eu não me lembro Se eu já tinha um ano De canal Quando ela me deu o tripé Quando eu ganhei o meu tripé Eu falei Pronto Pronto Agora que eu não desisto Mesmo Aí comecei a gravar um monte De vídeo Vídeo de rotina Que era uma coisa Que eu queria muito Gravar Que era vídeo de rotina E como eu gravava Como eu gravava com o celular Era super difícil Eu até tentava A gravar Vídeo de rotina Essas coisas Vídeo meio Filmezinho Mas não conseguia Porque com o celular Era muito difícil Quando eu ganhei o tripé Pronto Me realizei bastante E assim gente O meu canal É Ele é um Uma coisa bem louca Bem Uma coisa Vamos dizer assim Uma bagunça Que eu gosto Sabe Uma bagunça Que eu Que eu vejo lá E eu me sinto bem Ver aquilo Sabe Eu gosto Mas eu acho que ainda Tenho muito que melhorar Sabe Próximo ano Próximo ano Eu vou investir Eu vou começar a investir Porque assim Eu comecei a trabalhar Mas teve outras prioridades Quando eu comecei a gravar Sabe A máquina da minha mãe Quebrou então Eu pensei em comprar Primeiro a máquina Pra depois Comprar a minha iluminação Correndo esse próximo ano Essa iluminação sai Né Quem sabe uma câmera nova Porque essa Além dessa Tá velha Mas essa ainda Eu gosto bastante Assim Ela que me tirou do sufoco E assim gente Falando de câmera Né De tirar do sufoco Minha câmera Tá muito Muito velhinha Sabe gente O notebook Também Tá super pedindo arrego Mas assim Porque Eu tenho 3 anos De canal E quando eu comecei Neste 3 anos de canal Eu já tinha um notebook Eu já tinha a câmera Sabe Porque o que ele comprou Foi minha mãe Sabe Então assim Eu já tinha Essas coisas Então assim Não sei quanto tempo Eles tem Mas já tem bastante tempo Só de canal Eu tenho 3 Imagina Porque essas coisas Já vem Bem 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 Lá de trás Que minha mãe Comprou Então assim Estavam pedindo arrego Mas eu falei Não Eu vou Eu vou com minha câmera Até o final Minha câmera Meio que tá Se destruindo Aos poucos Sim gente A tampinha Soltou Um botão Já caiu Mas Eu ainda Vou continuar com ela Qualquer dia desse Eu vou fazer vídeo Pra mostrar A coitadinha Pra vocês Porque eu nunca mostrei Ela aqui assim Mostrando ela Inteira Então assim Eu agradeço A todo o pessoal Que nesses 3 anos Fiz bastante Amizade Ao pessoal Que me reconhece Na rua Olha que eu fico Morto de vergonha Juro por Deus Mas assim Tenho que me acostumar Com essa fama Eu só tenho muito Que agradecer Não vou parar Com o meu canal Eu posso parar Um pouquinho Mas parar Definitivamente Não vou parar Às vezes penso em parar Mas não para É só pensar Então Só tenho muito 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 Que agradecer Mesmo Por esses 3 anos De canal E que venha 4 Que venha 5 Que venha 6 Esperar O que vem aí Do meu canal O que vai vir De novo Que eu não sei Mas Em breve Vai vir coisa nova Vai vir cenário novo Vai vir tudo novo Então Já se inscreva Aqui no meu canal Pra ficar por dentro De tudo que vai vir Aqui no canal Eu sei que meu canal Às vezes É Eu começo A seguir uma coisa Aí paro Sigo outra Mas Um dia Vai seguir em frente Com fé em Deus Música 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 Tchau, tchau.